Bom dia meninas, vamos preparar um bife junto comigo Eu tenho aqui fuminho, colorau, eu não uso colorau não, mas eu vou pôr um pouquinho de nada Sal, limão, limão, alho pronto Vamos preparar esse bife Coloquei um pouquinho de cuminho, uma pitadinha de sal Agora eu vou espremer umas gotinhas de limão Já partiu meu limão no meio Coloquei um pouquinho de alho Agora eu vou mexer esse bife Vou mexer esse bife, vou deixar ele um pouquinho aqui de molho Pra ele pegar os gostos do tempero E daqui a pouco eu frito ele Vou mostrar pra você como fica meu bife Esse aqui é colchão mole Coloquei um pouquinho de alho Agora vou mexer esse bife Vou mexer esse bife, vou deixar ele um pouquinho aqui de molho Pra ele pegar os gostos do tempero E daqui a pouco eu frito ele Vou mostrar pra você como fica meu bife Esse aqui é colchão mole Os bife eu quero 15 minutos de molho Aí ele foi, coloquei um frio de óleo Não quero ele com muito óleo Aí agora eu vou fritar Daqui a pouco eu vou mexer só de meus bife Como eles fritaram Vou colocar uma cebolinha por cima Pra dar um gostinho Vamos fritar com o bife Tá na hora de virar o bife Eu não quero ele muito frio Vai ser mal passado Nem nem frio E nem muito frio Menina, o bife já tá quase mal passado Virei o lado Agora vamos deixar fritar mais um pouquinho Eu quero deixar aqui mais frio Vamos esperar um pouquinho Daqui a pouco eu jogo as cebolas Coloquei mais umas gotinhas de limão Pra ficar com gotinha de limão E quando ele estiver frito Eu boto mais outras gotinhas de limão Menina, virei o bife de novo O bife já tá virado Já tá quase pronto de colocar as cebolas Aqui está a minha cebola Cortadinha no prato em rodelas Vamos jogar no bife Pronto, coloquei a cebola Vamos aguardar pra pegar um gostinho Agora vamos tapar esse bife E faz cebola muito cara Deixar o bife aqui por 5 minutinhos E daqui a pouco eu tirar o bife da panela Pra mostrar pra vocês como fica meu bife Meninas, aqui está meu bife pronto Joguei por cima um pouquinho de cheiro verde Pra dar um gostinho Agora é só esperar pra experimentar no almoço Tá uma delícia Gente, que gostou, compartilhe Se inscreva no meu canal Dá uma curtinha lá Não deixe de dar o like Vá no meu Instagram Que é a Nilta Santos Compartilhe, se inscreva E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau